Bom dia! Que Deus te proteja, que Deus te abençoe e que te livre do mal. Mais uma vez aqui estou sempre com esse objetivo de levar a Palavra de Deus, de levar uma mensagem, uma mensagem edificante, uma mensagem esclarecedora concernente ao amor de Deus, aos ensinamentos de Cristo. Eu sou Paulo Miranda e mais uma vez aqui estou com essa fidelidade. Hoje nós vamos proclamar que essa oração poderosíssima do Salmo 70, que oração? É a oração do milagre urgente. E eu, conforme tenho lido esse Salmo, colocado na prática, visto alguns textos escritos a respeito desse Salmo, eu posso afirmar para você que quando você estiver em alguma situação de dificuldade, pressão, leia esse Salmo em voz alta, na sua casa, onde você estiver, porque vale a pena. E você sabe que Deus vem em nosso corpo. O Salmo 70 é uma lamentação do rei Davi. Davi foi tão oprimido, procurado, castigado, pode-se dizer assim, pelo rei Saúl, um pedido angustiado de ajuda ao Senhor, foi isso que Davi fez, pois ele se sentia sufocado por inimigos em seu caminho. O rei Davi escreveu esse pequeno Salmo de apenas cinco versículos, quando estava realmente sendo caçado, perseguido por Saúl. Aquele primeiro rei de Israel é uma poderosa oração que clama pelo socorro de Deus. E você vai ouvir junto comigo, pode até também acompanhar e falando os versículos que eu vou afirmando, você vai dizendo também, porque é muito importante. É uma verdadeira oração do clamor, em momentos de angústia, de dificuldades. E isso é para todos nós, não foi só para o rei Davi. Ele fez sabendo que Deus viria do seu socorro. Assim também Deus virá do seu socorro, no meu, com toda a certeza. E os salmos podem ser recitados, cantados, falados. Coloquem na sua boca com fé, com devoção, com dedicação. Porque funciona. E como funciona. Eu gostaria que você me acompanhasse aí a leitura desse Salmo, que retrata muito bem o momento em que Davi, ou melhor, o rei Davi se encontrava. Um momento de dificuldades extremas. E ele recorreu àquele que tudo pode. Aquele que tudo faz. Aquele que tem domínio sobre tudo. Então vamos lá, a leitura do Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas por causa da recompensa da sua vergonha, os que dizem rá rá. Folguem e alegrem-se em ti, todos que te buscam. Aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te em vir a mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Palavras do rei Davi, do momento de dificuldades, de angústia, E que podem ser muito bem também usadas por você, por mim, Em momentos difíceis, em momentos alegres também. Mas é diante da dificuldade que a gente lembra. E aí tem que recorrer a Deus, porque Ele vem com certeza em nosso socorro. E agora vamos fechar essa oração, usando aqui o copo com água, que já está aqui no meu poder. Espero que você tenha o seu. Fez seus olhos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai. Eu te agradeço por esse momento tão especial, eu daqui e meu irmão, do outro lado, com esse celular, me acompanhando, Sabendo que tu és o nosso único meio de salvação e de socorro. O rei Davi soube muito bem a quem se dirigir com essas palavras, Clamando ao Senhor, sabendo ele, que o Senhor viria no auxílio dele, como também vem em nosso auxílio. E eu te peço, Senhor, vá de encontro todas essas pessoas que estão embustiadas, Com problemas, dificuldades, enfermidades, situação financeira sufocada. Oh, Pai, visite essas pessoas, toquem todas elas e que todos os problemas de todas elas sejam solucionados. Que encontrem o respaldo necessário no Senhor, todas essas pessoas. Visite também, Senhor, todos os nossos inscritos do nosso canal, o Palmeirado Oficial. Visite todas essas pessoas, Pai, que às vezes clamam por cura, justiça, dificuldades, Famílias que estão simplesmente, uma no norte, uma pessoa no norte, outra no sul, Que essas pessoas se reconciliem, voltem todos para o mesmo lar, observando sempre os seus mandamentos, Vivenciando sempre os ensinamentos de Cristo. Muito obrigado, meu Deus, glórias a Teu santo nome. Te peço também, Senhor, que coloque poder na água, no são, Para quando nós bebermos, nos sentirmos cada vez mais com vida e vida com abundância. E é isso, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos beber da água. Muito obrigado, Senhor, glórias a Teu santo nome. Receba a cura, meu irmão. Receba o milagre, a libertação, em nome de Jesus. Fique curado, em nome de Jesus. Fique curado, em nome de Jesus.